Você já conhece a beleza que é, a vida de um trabalhador A gente se esforça pra sobreviver, esperte o lugar do horror Na segunda-feira liguei com o patrão, na quinta meu carro quebrou O trânsito para, mas o tempo não, a vida é o tempo do amor Mas hoje amarra, meu corpo no teu amarra E vamos cair na farra, até o dia amanhecer Vem me abraçar, esquece esse corre, corre E vamos somar um gole de amor e de prazer Vem! 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 Tchau, tchau.